e fala pessoal beleza Fábio Santos aqui mais uma vez com vocês é pessoal hoje eu quero fazer uma chamada pessoal para um canal super parceiro é pessoal ele é meu fã e maluco fã mesmo de carteirinha mano é mentira pessoal ele é meu amigo meu grande amigo Patrick é meu mate o primeiro link dele pessoal vai estar aqui na descrição então é o primeiro link da descrição tá bom você clica nesse link e vai lá no canal do web e deixa uma mensagem falando assim vinha através do canal Fábio Santos variedade é e eu vou passar lá no canal pessoal no canal dele e vou ver quem são as pessoas que estão comentando dessa forma e vou pegar o link dessa pessoa que comentou e vou colocar na minha Live tá bom vou colocar no topo da minha Live também o link para as pessoas também vou pegar o canal dessa pessoa e colocar em destaque no início da minha Live tá bom e eu estou indo aqui fazer uma homenagem para o Fábio Santos aqui na minha mão aqui eu só queria mostrar só um pequeno vídeo toda vez se inscreve no canal Fábio Santos com qualidade não cabeu falei na aqui na minha Live nesse vídeo eu fiz uma homenagem homenagem para o Fábio galera eu moro muito tá então espero que vocês gostam queria agradecer o Fábio FT são inscritos a semana e se você quer ser um inscrito da semana comenta aí eu quero ser o seu hashtag eu quero ser é o inscrito da semana Fábio Santos eu gostei com variedade mas não tenho como porque esse papelzinho muito pequeno deixa like para caramba 16 likes porque esse conteúdo demora muito galera vocês tem noção então mais o Fábio que faz faz vídeo para caramba eu acho que o trabalho ser famoso deve ser muito fixo então eu quero que vocês deixem um like e se inscrever no canal porque tem vídeo todo dia se começar pessoal eu ficarei muito grato se vocês fizerem isso tá bom pessoal porque tu é menor de uma pessoa muito bacana uma pessoa do bem é uma criança inteligente fala muito bem e desenha muito bem então pessoal já sabe o que fazer vamos fazer essa parceria vai lá no canal do Facebook e fala e através do canal Fábio Santos e variedade tá bom pessoal ficar muito grato a quem fizer isso eu vou ficar de olho por lá no canal dele vem quem escreveu isso aí tá bom então fiquem todos na paz e muito obrigado pela parceria e aí E aí e aí e aí e aí e aí